Você tem um sonho de ter uma frutífera em casa, mas acha que não tem espaço ciente, pois mora em apartamento, em uma casa sem quintal, você está completamente enganado. Então fica aqui comigo para você conhecer as técnicas mais avançadas que existem para o cultivo de frutíferas anãs em vaso, que produzem pouco tempo e o ano todo na sua casa. Duvida? Então eu vou te mostrar uma prova aqui na laje da minha casa. Olha só esse pezinho de jabuticaba, apesar de pequeno, produz o ano todo jabuticabas enormes, mesmo estando plantado no vazinho. Um pezinho de amora gigante, pessoal. Olha que maravilha, olha a quantidade de frutos também, que coisa maravilhosa. Além disso, um pezinho de abacaxi produzindo em um vazinho de apenas 20 litros. Você deve estar se perguntando, como é que isso é possível? Sabe que mesmo que você não tenha absolutamente nenhum conhecimento sobre o cultivo de plantas, eu vou te ensinar o passo a passo com as melhores e mais simples técnicas de plantio, preparação da muda, poda, adubação, que fazem com que as mudas produzam frutos muito mais rápido e em pouquíssimo tempo. Olha só essa mudinha de limão tai chi que eu fiz na garrafa pet. Apesar de pequena, olha só a quantidade de frutos, pessoal. Incrível, né? Você vai aprender a fazer mudas que produzem muito mais rápido. Chega de frutífera feia, que não se desenvolve, às vezes até floresce, mas não segura os frutos e que tem baixa produtividade. Eu, há 8 anos atrás, quando eu estava começando o cultivo de frutíferas, ficava procurando informações picadas na internet. Testei praticamente todo tipo de técnicas que você pode imaginar. Mas nunca tinha resultado. Então fui atrás de livros e cursos sobre o cultivo de frutíferas. Porém, mesmo assim, eu não conseguia o resultado que eu queria. Isso já aconteceu com você também? Aqui em casa, eu não tenho espaço para cultivar frutíferas diretamente no solo. O único espaço disponível que eu tenho é aqui na laje da minha casa. Já cheguei a pagar mais de 170 reais em uma muda e vi ela perder todas as folhas em uma semana. Depois ela acabou secando e morrendo. Tudo isso pois eu não sabia o básico sobre plantio, adubação e rega das mudas. E como eu era iniciante, acreditava que quanto mais a aduba eu colocasse no solo da terra da minha planta, melhor seria o resultado para ela. Porém, excesso pode ser muito mais prejudicial do que não adubar sua planta. Além disso, adubo não se joga por cima do solo da sua planta. Tem a forma correta de fazer isso. E quando surgiram as primeiras pragas então, eu não gosto nem de lembrar. Cada semana era uma diferente que visitava o meu pomar. E tentando salvar as mudinhas, já cheguei a queimar todas as folhas de uma delas. No início, isso ocorria com profissionais de hortos, floras e floriculturas. Alguns lugares que eu tinha comprado algumas mudas. Mas sempre parecia que estava faltando alguma coisa, pois as dicas deles não consegui resolver muitos dos problemas que eu tinha. Por isso, eu decidi estudar a fundo sobre o assunto através de cartilhas da Embrapa, discursos presenciais em viveiros de criação de mudas, discursos sobre cultivo de frutíferas. Comprei mais de 27 livros sobre o assunto e procurei ajuda com agrônomos perto da minha casa, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, pra complementar os meus conhecimentos. Pra mim, o cultivo de frutíferas é uma verdadeira paixão. A questão não é somente você colher uma fruta do seu pomar. É muito mais do que isso. É uma verdadeira terapia cuidar das plantas, que acabou com o estresse que eu estava enfrentando no meu dia a dia. E se tornou uma verdadeira válvula de escape na minha vida. Agora eu me sinto muito mais feliz, mais calmo, concentrado e desestressado. Quando eu recebo visitas aqui em casa, e elas conhecem aqui o pomar aqui na laje, elas ficam simplesmente maravilhadas com a produtividade e a diversidade. Pra crianças, então, é uma verdadeira festa. Acredito que o motivo seja porque está cada vez mais raro você ter um pomar, ter uma frutífera em casa, ainda mais na cidade grande. Agora que você conheceu um pouquinho da minha história, você viu que eu sou uma pessoa parecida com você. Então, eu vou te falar uma coisa. Não é culpa sua de não ter conseguido o resultado que você queria até agora, que você ainda não conheceu a forma correta pra fazer dar certo. E pode ser muito mais fácil do que você imagina. Olha, tudo que eu consegui aqui em casa foi através de técnicas simples que eu desenvolvi, especialmente pra pessoas que eram como eu e são como você é agora. O Fórmula Frutíferas em Vaso, meu guia completo de cultivo, foi desenvolvido especialmente pra isso. E agora, nessa nova edição, totalmente atualizada, tudo ficou muito melhor e mais fácil ainda. Eu fico muito feliz em dizer que agora nós já temos mais de mil alunos. Com ele, você vai aprender a escolher a muda perfeita, a melhor forma de plantar as frutíferas em vaso, como gerar mudas sem gastar nada, através de estaquia, alporquia, e vai saber qual dessas técnicas é a melhor pra criar mudas que se desenvolvem mais e produzem mais rápido. Você vai aprender como fazer um novo adubo pipocador de frutos, você vai aprender a como usar os ciclos, ciclos fundamentais de adubação, técnicas exclusivas pra acelerar a produtividade das suas mudas, vai aprender como resolver os problemas de produtividade, vai aprender como identificar e eliminar as pragas que estão atacando o seu pomar, e muito, muito mais. Todo esse conteúdo está dentro do meu guia de cultivo, o Fórmula Frutíferas em Vaso. O livro está no formato 100% digital, e você terá acesso vitalício, e como sempre, você receberá de forma gratuita todas as atualizações desde o lançamento. São 12 capítulos distribuídos em mais de 110 páginas com imagens belíssimas e de altíssima qualidade, além de videoaulas claras e objetivas. Eu garanto que com esse material você vai conseguir fazer suas frutíferas começarem a produzir muito mais rápido, e o desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior. Você vai parar de deixar suas plantas morrerem. Tem coisa mais triste do que deixar nossa planta morrer? Você vai aprender qual o tipo correto de poda para cada situação. E como regar a planta da forma correta. Muita gente não sabe, e acaba deixando as raízes da sua planta apodrecer, pois regam demais. Você vai conhecer quais são as melhores receitas de adubação que você deve utilizar para atingir o máximo de produtividade das suas plantas. Vai parar de perder tempo procurando informações que não dão resultado na internet. Você vai saber por que eu uso somente vasos de PVC para cultivar minhas plantas. E quais são as vantagens para elas? Você vai saber qual o tamanho ideal do vaso para plantar sua frutífera de acordo com as características da planta. Você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais que todo mundo ama, todo mundo adora. Vai entender como que funciona a respiração das plantas. E com isso, vai conseguir ter melhores resultados no desenvolvimento de todas as suas plantas. Também, você vai aprender a técnica de como ter uma frutífera em vaso produzindo em apenas 21 dias. Uma técnica que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, então se você está hoje nessa situação que você não sabe por onde começar, fica perdido aí com tanta informação, está perdendo dinheiro com plantas que não vão para frente, você não tem muito tempo, não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas, elas não produzem ou produzem muito pouco, as plantas estão ficando doentes, você está sem dinheiro para comprar e novas mudas. Tem muitas mudas que são extremamente caras, como por exemplo, o pezinho de abuticaba. pode variar até 300, 400 reais. Então, esse material, minha amiga e meu amigo, é especialmente para você. Esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado. Você pode pesquisar se você quiser, pois até o momento, é o melhor e mais completo material dedicado ao cultivo de frutíferas que existe no mundo. É isso mesmo. O material foi desenvolvido com base nos meus 8 anos de experiência no cultivo de frutíferas em vaso. E esses conhecimentos podem ser usados também para plantas cultivadas diretamente no solo, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. O material é totalmente sem enrolação, de forma prática e objetiva para auxiliar você a conseguir atingir os resultados de forma simples com o máximo de eficiência. Você já imaginou que em pouco tempo você não vai ter mais as dúvidas que você está tendo agora? Você já imaginou comer um fruto super docinho, suculento, 100% orgânico, produzido na sua casa? Você já imaginou que seus amigos vão começar a te perguntar qual é o segredo que você tem para conseguir fazer suas frutíferas produzirem tanto em um espaço tão pequeno? Você já imaginou isso? E não é só isso. Todas as atualizações, novos capítulos, novos conteúdos, sempre serão disponibilizados gratuitamente para todos que já tiveram adquirido qualquer uma das edições do Fórmula Frutíferas em Vaso. Essa é a prova do meu compromisso para que você sempre alcance os melhores resultados com as suas frutíferas. É uma das principais vantagens da edição digital. Comprando hoje, na promoção de lançamento, você vai ganhar ainda 5 e-books de bônus. No primeiro, a nova receita maravilhosa do adubo pipocador de frutos. O segundo, como condicionar o solo da sua planta para que ela absorva o máximo de nutrientes. No terceiro, de como cultivar morangos em pequenos espaços. No quarto, de como conseguir comprar mudas por até 50% do valor tradicionalmente trabalhado no mercado. No quinto, cuidados necessários com frutíferas há mais de dois anos em vaso. E comprando agora, nessa promoção de lançamento, você vai poder também participar da comunidade fechada do cantinho de casa, que é fantástica. Olha, como eu levei praticamente dois anos desenvolvendo e refinando esse material com todas essas técnicas, já investi mais de 11 mil reais adquirindo livros, cursos sobre o assunto, desventorias com agrônomos e outros especialistas, esse material deveria custar no mínimo uns 980 reais. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você. Eu garanto que o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar com nenhum material disponível no mercado. E se você quer garantir todos esses bônus e aproveitar esse preço promocional, clica aqui embaixo agora para comprar o nosso guia com todos esses benefícios. Olha, mas se você comprar hoje, eu vou fazer mais uma coisa para você. Eu vou te dar acesso às videoaulas. Aula 1, tudo sobre plantio de frutíferas. Aula 2, luz e em relação entre a produtividade das suas frutíferas. Aula 3, sobre manutenção das frutíferas em vaso. Aula 4, técnicas de frutificação. Aula 5, tudo sobre adubação. E aula 6, como resolver os problemas em suas frutíferas. para que você saiba todas as etapas para você ter o máximo de desenvolvimento das suas plantas. Então, clique aqui agora e faça o seu pedido. Olha, como garantia de qualidade, faz assim. Eu vou te dar uma garantia aí de 7 dias. Você entra agora e se por qualquer razão, não importa a razão, se você não gostar da cor da minha camisa no guia do cantinho de casa, você pode pedir o seu dinheiro de volta que eu te devolvo sem te perguntar nada. E como você viu antes, você não ter conseguido bons resultados até agora, não foi culpa sua. Tem muita informação que não dá resultado na internet, com técnicas que não funcionam, só que você tem a oportunidade de ter suas frutíferas lindas e até 5 vezes mais produtivas, como você sempre quis. Hoje, você não tomando uma atitude, aí sim a culpa vai ser sua para mudar essa situação. Então, clique aqui embaixo agora e adquira o Fórmula Frutíferas em Vaso. Agora, eu vou deixar o feedback de alguns dos nossos mais de mil alunos. Vamos lá! Fala, galera do cantinho de casa, tudo bem? Meu nome é Júlio, moro aqui no Japão e adquiri o livro do nosso amigo Márcio porque eu estava começando a ter interesse na... produzir e cultivar frutíferas em vaso e não sabia nem por onde começar. E aí, assistindo alguns vídeos no YouTube, encontrei o canal dele, muito bacana. e comprei o livro, adquiri o livro e tem dicas, assim, fantásticas em relação a preparação de terra, em relação a adubação, em relação ao que comprar, ao que plantar, à época que plantar. E, assim, seguindo a dica deles, já estou começando a ter os resultados. Meu nome é Ademir, tenho 68 anos. Gostaria de deixar um agradecimento ao Márcio pela criação desse livro. Foi muito bom a gente poder aprender e, como uma pessoa com um conhecimento muito grande que tem o prazer de transmitir. Isso, nos dias de hoje, nos dá um prazer muito grande, porque são difíceis ter pessoas que se preocupam com o próximo. E essa finalidade desse livro, eu creio que não é só pela venda, e sim pelo prazer que ele tem de expandir os seus conhecimentos e ensinar ao maior número de pessoas possível. Tudo bom? Meu nome é Daniel, eu li o livro. Márcio, teu livro está fantástico. O pouco que eu li, eu gostei muito. Mas, como você pode ver, estou aqui no prédio, eu não tenho ainda muito espaço. Eu estou fazendo alguma coisa ainda e eu sei que demora. Conforme for lá, no futuro, eu envio algum material para vocês verem daquilo que eu plantei. Bom dia! Desde que eu comprei o livro do Márcio, Cultivando Frutíferas em Vaso, meu jardim tem ficado outro. porque eu aprendi desde o estaqueamento correto, com as devidas frutíferas que eu almejava, com a proporção correta da adubação, do índice de terra, de fertilizante, de humus de minhoca, o cuidado com a quantidade de água a ser utilizada, bem como da incidência solar também. Bom dia, pessoal! Meu nome é Fábio Ruano, eu sou aqui da cidade de Birigui e estou participando do grupo do WhatsApp do Cantinho de Casa, comunidade do Cantinho de Casa, do Márcio, que o Márcio criou para a gente. Eu queria vir através desse vídeo agradecer ao Márcio, porque eu já trabalho com planta também, com jardim, mas nunca tinha plantado frutíferas em vaso. E assistindo no YouTube, eu vi o vídeo dele, me interessei, comecei a segui-lo e hoje está sendo um espetáculo, porque ele criou um livro para nós, para nós e para todo mundo que se interessar, é claro, esse livro, ele fala tudo, ele fala passo a passo de como você ter a sua frutífera na sua casa, como você produzir uma frutífera num vaso. Então está sendo muito legal, muito importante, eu já adquiri o meu, aconselho a quem não tem o seu adquirir ainda, porque é muito bom, esse livro, ele fala do começo ao fim. Bom dia, o meu nome é Lourdes, tenho 72 anos e iniciei aqui as minhas plantinhas em janeiro. Em janeiro, comprei algumas e foi quando eu deparei com o cantinho de casa e principalmente em podas, que eu sempre tive muito problema e o Márcio me incentivou a ficar podando sem medo e hoje eu já não tenho tantos problemas assim. E eu quero falar sobre o livro do cantinho de casa. Eu adorei o livro e tem outro, foi feito um grupo no WhatsApp onde o Márcio tira todas as nossas dúvidas, você pode pegar, postar a foto da sua planta, ver o problema que ele responde tudo e o grupo também, você interage com o grupo e você aprende muito e o problema deles, às vezes você nem precisa perguntar, aí você já sabe que é o seu problema também. Enfim, eu adorei ter entrado no grupo e ter comprado o livro Cantinho de Casa. Márcio, bom dia pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com imensa gratidão, agradecer ao Márcio por tudo que ele tem me ensinado pelo aprendizado de já vai bastante tempo já acompanha no YouTube. Antes eu não gostava de plantas, foi através dele que eu me apaixonei pelas plantas, mas sem experiência nenhuma porque eu nunca tinha plantado nada, não sabia como cuidar, como cultivar, como fazer pó da adubação e nem nada. Com ele aprendi muito, mas ainda faltava alguma coisa e comprando, adquirindo o livro do Cantinho de Casa, do Márcio, eu consegui salvar as minhas plantinhas que estavam todas morrendo, estava um caos. Esse pezinho de abacate, então, ele estava horroroso, estava morrendo, já não tinha folhas, já estava, eu já ia descartá-lo. Aí, quando eu comprei o livro do Márcio do Cantinho de Casa, eu consegui restaurar ele. Aí, como é que ele está lindo? Só tenho que agradecer o Márcio, gratidão por tudo, pelo suporte que eles dão através da comunidade, do grupo fechado, muito, muito atencioso, maravilhoso. Tenho que te agradecer sempre, Márcio. Você fez de mim uma pessoa melhor, super apaixonada por plantas, agora, antes eu não gostava e eu só tenho que te agradecer. Estamos aqui no meu paraíso, onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas e aí começam a surgir as dúvidas e eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui. Então, olha só como é que está esta goiabeira. Olha, ela está maravilinda. Oi, Márcio. Boa tarde. Aqui estou eu para dar meu depoimento e dizer o quanto você, através desse livro e das suas aulas pela internet, tem nos ajudado. Tenho o meu pé de figo, que é um bonsai, já está frutificando, e os meus morangos, que eu sempre gostei de cultivar morango, mas não tinha jeito. Sempre ele não prosperava, não dava fruto e quando saía um frutinho era muito pequenininho. E, graças a Deus, o seu livro tem me ajudado bastante. Meus frutos são bonitos. Fala, Márcio. Bom dia, tudo bem? Eu gostei bastante do livro, como eu já disse anteriormente. Gostei muito da parte de adubação. Eu gosto muito da parte de enxertia, estaquia, alporquia, que são, acho muito interessante essa parte, né? Minhas plantas são alporquia, enxerto, né? Então, acho bem legal essa parte. Gosto muito do suporte que você dá a todos, né? A gente tem um suporte muito grande, aí você dá o seu máximo para responder as perguntas, o que é muito importante para a gente e ajuda muito. É muito legal ter uma comunidade, saber que tem um monte de gente que também gosta das frutíferas que vem criando, plantando, né? E eu acho isso muito legal, tá? Sou Roberto de Ponta Grossa, Paraná. Eu comprei o livro Fórmula Furtíferas em Vaso. Gostei muito. Um material muito bom. Parabéns, Marcio. Bem elaborado. Já estou aplicando as técnicas e realmente funcionam. Muito bom. recomendo a todos. Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Roberto da Seu Oculto. Sou aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Bem, eu comprei o livro do Márcio e que me ajudou bastante no cultivo das minhas plantas em vaso. Aprendi corretamente o manejo delas, a adubação e até porque alguns erros eu aprendi e o Márcio tirando minhas dúvidas sobre o tamanho do vaso que eu colocava minhas plantas. Então, eu estou agora mudando a minha maneira errada de fazer. Colocava minhas plantas em um vaso muito pequeno. Eu tenho essas frutíferas aqui que graças a Márcio que eu acompanho o Márcio há vários meses com vídeos e graças a Deus minhas plantinhas estão crescendo bonitinhas e eu estou muito feliz. Dá uma olhadinha só. em ela co tradicional 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Tchau.